Hoje, dia 8 de julho, é a data que marca dois anos de um dos episódios mais reveladores da manipulação da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e da perseguição que sofreu o presidente Lula. Há dois anos atrás, neste dia, eu estava em Curitiba, juntamente com o deputado Vadir Damos. O desembargador do TRF4, Rogério Favreto, havia concedido uma decisão determinando a imediata soltura do presidente Lula. Naquela oportunidade, o presidente Lula estava há três meses em Curitiba e a decisão de Favreto colocaria Lula em liberdade. Lula, naquele momento, liderava todas as pesquisas para a presidência da República com mais de 30%. E, naturalmente, todos os adversários, Sérgio Moro, a Lava Jato, todos sabiam que Lula solto era imbatível naquela eleição. O episódio que ocorreu naquele domingo é um episódio gravíssimo. Quando a autoridade policial foi informada por nós e pelos advogados do presidente Lula de que havia sido concedida aquela decisão, imediatamente começaram os preparativos para que Lula pudesse sair da superintendência. E, para a nossa estranheza, num determinado momento, fomos avisados pelo delegado de que ele havia feito uma consulta informal, ao juiz Sérgio Moro. Tratava-se de uma decisão na vara das execuções. Não tinha nada a ver com o Sérgio Moro. Mas o delegado nos expôs. Tudo aquilo que envolve a Lava Jato, eu costumo consultar o doutor Moro. A partir dali, o que nós assistimos foi a Constituição ser pisoteada, envolvendo o presidente do TRF4, na época, Thompson Flores, o relator Gebran Neto, Raquel Doge, o ministro da Justiça Raul Júlio, todos foram mobilizados e juntos tomaram uma decisão. Não vamos cumprir a Constituição. Não vamos cumprir a lei. Vamos ignorar a decisão do desembargador Rogério Favreto. Porque o nosso interesse maior é manter o Lula aqui e impedir que ele, solto, possa divulgar os argumentos pela sua liberdade, possa percorrer o Brasil. Lula, naquele momento, foi sentenciado novamente. Ali eles decidiram que Lula não poderia ser candidato, independente dos direitos que ele tinha e que foram violados. Naquele momento, eles criaram as condições para que o Brasil fosse entregue ao clã Bolsonaro, esse grupo miliciano que hoje governa o nosso país. Portanto, o dia 8 de julho é o dia que ficará marcado pela corajosa decisão do Rogério Favreto, pela nossa iniciativa, mas marcado por que naquele momento a Constituição foi pisoteada de forma autoritária e covarde por Sérgio Moro e todos aqueles que se envolveram naquela decisão vergonhosa que não permitiu que a lei fosse cumprida e que Lula fosse colocada em liberdade.